A Mãe de Jesus Amém, amém, amém Maria Amém, amém, amém Maria Agora é o momento dos avisos e agradecimento Agradecemos a cada pessoa que participou, que rezou Foram pessoas que fizeram parte fundamental para acontecer esse momento Que é fruto da união fraterna Amanhã, dia 21 A família do Antônio Carlos, da Mãe de Rosa Que vão trazer sua homenagem à Nossa Senhora E todos nós somos convidados para continuar com a nossa missão Da celebração